Tubarão! Tubarão! Vá, 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 pega essa porra e vai embora, vai embora, vai embora que já deu, já deu, já deu, já deu, pega essa porra e vai embora. E aí? O que estás fazendo aqui, mano? Quero falar com o Tubarão. Tu quer falar o que com o Tubarão, mano? É, eu quero um... Parece que eu vim pedir desculpa pra ele, mano. Como é que é a história, velho? Eu vim pedir desculpa pra ele. Depois do B.O. todo, tu vem pedir desculpa pra ele? Ah, tipo, eu tava de cabeça quente. Agora que eu tô mais calmo, quero ter paz, pelo menos. Mano, aí tu chega aqui do nada, acha que é assim, batendo na porta do cara e querendo desculpa. Mano, o que tu fez, mano, o que tu fez não é certo, tá ligado? Entendesse? Tentar arrumar emboscada, brigando com o cara, mano, tava ficando louco, velho. Não, tipo, ali não era eu, tá ligado? Eu sou um moleque muito calmo. Só que o B.O. fez aquilo lá com a minha melhor amiga. Eu sou amigo do irmão dela também. Daí vai ficar um clima chato, tá ligado? Porque os dois se gostam ainda. Aí vai e os dois voltam, namoram. E eu, como o melhor amigo da G.O. vou ficar com esse clima. Pois é, pois é, é isso aí mesmo. Daqui a pouco eles se ajeitam, se arrumam os dois, fica de boa, tá ligado? Tu vai sair como ruim, cara. Sim. Tá ligado? Eu só quero pedir desculpa pra ele, ver se ele me entende também. Ó, não sei, cara, não sei, mano. Não sei, tá ligado? Não sei. Papo reto mesmo, o tubarão não tá. Tá ligado? Sério, ele não tá, mano. Tem certeza que ele não tá? Ele não tá, cara. Ele não tá. Tá ligado? Como não tá, mano? Não tá, não, não. Pode sair daí. Bora, 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 bora. Bora, bora. Tá achando o quê, mano? Tá achando o quê? Não, mano, ele tá assim. Que tá, mano? Eu vou te avisar a última vez, mano. Se tu tentar trocar nesse portão aqui pra entrar, tu vai se arrumar, mano. Tá ligado? Tu tá de sacanagem com a minha cara. Tu tá querendo entrar ali pra quê, mano? Não, desculpa. Eu só quero pedir desculpa pra ele, mano. Mano. Tu tá de maldade, né, filho? Não tô, eu juro que eu não tô. Tu tá de maldade? Tu tá com alguém por aí, né, cara? Não tô, não tô. Tô sozinho, sério. Tô sozinho. Tu viesse de bairro aí sozinho? Sim. Tu viesse de bairro aí sozinho? Não tá de maldade, né, cara? Não, jamais. Eu vim na paz só pra fazer paz com ele, mano. Ó, mano. Sinceramente, eu não consigo acreditar que eu vim fazer a paz. Sabia? Porque, mano, não é a primeira vez, velho. Não é a primeira vez que tu entra em confusão com nós, mano. Tá ligado? Já fosse lá daquele dia no beco Que fizesse maior ruaça, mano Tá ligado? O que que passa na tua mente, parceiro? Olha, tipo, foi um crime achato, ó A Gabi, sendo minha melhor amiga Ele, por questão Ter traído ela, mas não sei se foi verdade Mano, eu já falei Mais de mil vezes que ele não traiu ela Tá ligado? Só que vocês não conseguem Entender, mano, vocês só querem briga Querem confusão, pô, tá louco, mano Tá ligado? Não é assim as coisas, velho Tem que aprender a escutar um pouco, cara Se ele tivesse traído ela, realmente, se eu soubesse Eu seria o primeiro a cobrar dele Isso, mano, porque eu não apoio isso, mano Tá ligado? Não apoio isso, não apoio o bagulho errado Tá desentendendo, mano? Então, pô, vocês ficam procurando Confusão, querendo bater no guri, querendo brigar Aí, pô, tá ligado? Agora Tu se ajuntou com aquele outro Lá, mano Ali nós tava conversando, tentando pegar ele Realmente, ó aí Olha aí Aí tu acha que... Tu acha que eu vou acreditar que tu veio aqui do nada pra pedir desculpa, mano? Vem sozinho, né? Mas tu veio olhar como é que é a situação aqui pra poder entrar depois, né, cara? Não, jamais Não, eu só queria pedir desculpa mesmo O João não quer O João, ele quer mesmo bater nele Não, o que é dele tá guardado Não vai ficar assim Só que eu, como... O que é dele tá guardado Porque o tubarão não aprontou nada Tá ligado? Agora a Gabi ficou com o outro cara, mano Vocês sabem disso? Não Pois é, pergunta pra ela Pergunta pra ela com quem ela ficou Com quem ela tava lá no shopping Tá ligado? Entendeu? Mano, eu tô tentando fazer de tudo pros dois se resolver Tá ligado, mano? Tô tentando fazer de tudo Não tô julgando ela Tá ligado? Porque eu também não vi Foi o tubarão que me falou Que ela tava com outro guri Também não sei Pode ser amigo Igual a gente se confundiu daquele dia lá no posto Tá ligado? Então, mano Calma pro reto, velho É melhor você ir embora, mano Tá, beleza Mas eu... Mas eu vou vir outro dia aqui Não, mano Não tem vir outro dia, mano Não tem vir outro dia Não, não tem fazer passe com o tubarão Não, mano Tu não vai entrar, velho Tu não vai entrar, mano Não vai entrar que eu tô confiando nesse teu papo, não Tá pro reto, mano Tá ligado? Não tá armado, não, hein, filho? Não, jamais Nada Não tá com nada, não, né? Não Não tá com nada, não, né? Não sei, mano Não sei, velho Pra pro reto, velho Pra pro reto Isso aí tá me achando muito estranho, mano Tá ligado? Como é que tu achou nossa casa, mano? Eu já tinha visto isso aqui vindo aqui, já Aqui na frente É? Com quem? Eu vim com o João, eu acho Pois é, mano Tu conhece nós tudo aí Querendo arrumar briga, pô Não, por isso, mano Eu não quero ficar com esse clima chato Queria fazer as pazes com ele Tá ligado? Não é assim as coisas, parceiro Tá ligado? Vocês conhecem nós, pô Sabe que o tubarão não vai aprontar isso, pô Independente que tu é o melhor amigo da Gabs Ou não é Mano Tem que analisar primeiro os problemas Tá ligado? Antes de chegar e tomar qualquer outra atitude, cara Tá ligado, mano? Entendeu? Não é assim Não, mas beleza Tá ligado? Não é assim, beleza Não é assim, mano? Tem que fazer as pazes com ele mesmo Eu sei que algumas pessoas não vai querer Só que eu tenho que fazer isso É o melhor que tu vai fazer, tá ligado? Só que... Mano, papo reto, velho Papo reto Isso aí tá estranho demais, mano Tá estranho demais Ele mandou tu vim aqui, né? Quem? Esse João aí, né? Não Irmão da Gabs mandou tu vim aqui, né, velho? Não, não mandou Eu nem falei pra ele que eu ia vir aqui Mano, não tu fala a verdade, cara Eu tô falando a verdade Ele não quer Ele não quer que eu faça a paz com o tubarão Porque ele não gosta do tubarão Por ser cunhado do tubarão Não sei, mano Essa tua explicação não tá bem mal contada, tá ligado? Tá bem mal contada, tá ligado? Tá bem mal contada, mano Eu vi algo se mexendo aqui É o cachorro, mano Não tem ninguém aqui sozinho Não, ô, velho Tá bem sozinho, eu juro Mano, isso aqui tá mal contado, velho Isso tá mal contado, mano Eu só quero voltar a ter, tipo, a amizade que eu tinha antes com o tubarão Desse jeito, mano, depois de tudo, tu quer ter amizade ainda, rapaz? Claro, mano Por eu ter tido respeito em casa, papo Ter crescido com respeito Então, pois é Pensava aí sendo que dava uma confusão, cara Fosse lá no beco Causasse o maior transtorno, cara Tá ligado? Eu sempre procurando a melhor forma pra não resolver isso, mano Tá ligado? Não quer ser partir pra agressão Sem partir pra outro lado de ideia, tá ligado? Então, tipo, mano Se não fosse pra as ideias que isso aí você tenha empenhado, tá ligado, mano? Porque vocês tão julgando um bagulho sem prova Tá se entendendo? Então tu sabe que isso aí dá problema, né, cara? Acusar os outros sem prova Independente se é a melhor amiga, se deixa de ser, mano Se não tem prova de nada, parceiro Sabe que se não tem prova, não tem nada, mano Tá ligado? Aí agora vem umas ideias dessa, pô Tá entendendo? Ó, mano Sei não, hein Sei não, hein Falta o mundo Mano, não sei se esse mano tá falando a verdade, velho Eu não vou deixar ele entrar Tá ligado? Realmente o tubo não tá em casa Tá ligado? Mas eu não vou deixar esse mano entrar Ele quer ver de certo como é que é ali dentro Eu acho que alguém mandou ele aqui, cara Tá ligado? Ó o porrete É, mano Eu acho melhor tu ir embora, velho Tá ligado? Acho melhor tu ir embora Não, mano Não tá, cara Vai embora, cara Não, não Bora, bora, bora Eu sei Tuvarão Tuvarão Vaz, vaz, vaz Pega essa porra e vai embora Vai embora Vai embora que já deu Já deu Já deu Pega essa porra e vai embora, mano Eu não vou, eu quero falar com o tubarão, mano Mano Eu tô perdendo a paciência contigo, tá ligado? Eu quero falar com o tubarão Sério, mano Eu tô conversando contigo numa boa Tá ligado? Numa boa conversando contigo Tu tá querendo Tu tá de maldade, parceiro Não, eu tô de maldade, mano Sério mesmo Tá ligado? Tá de maldade, parceiro Não, eu tô de maldade Eu quero fazer a paz com o tubarão Não, mano Não vai entrar não, parceiro Não vai entrar não, mano Tá ligado? Não vai entrar não, mano Tá ligado? Acho melhor tu pegar essa barra que tu ir embora, parceiro Tá ligado? Senão tu vai arrumar um problema Tá ligado? Tu vai arrumar um problema Porque Já cansei, mano Já cansei Tô perdendo a paciência contigo Tô achando doido pra arrumar confusão Tá ligado? Tu vem com essa historinha pra cima de mim Tu não vai me convencer não, parceiro Tá ligado, mano? Então é melhor tu pega esse barco Pega esse barco que vai embora Bora, bora, bora Pina, pina Pina que eu tô perdendo a paciência contigo Vai Vai Pode ir embora E não volta mais, mano Não volta mais Vou voltar aqui de novo O bagulho vai endoidado Bom, você tem noção, mano? Sem noção, mano Esse bicho tá com maldade, velho Tá ligado? Ele veio aqui pra ver como é que era o barraco ali Pra tentar vir depois Fazer a armadilha com o tubarão Tá ligado? Que Esse tempo atrás O tuba tava falando que nós não tivéssemos em casa E alguém veio aqui Tá ligado? Alguém veio aqui Certo? Ele veio ver como é que era Pra vir os dois juntos e aprontar com o tuba, mano Isso aí não vai ficar assim Tá ligado? Não vai ficar desse jeito Isso aí eu não vou cair na ideia dele, mano Mas é a hora deles vão chegar, mano Eles vão pagar por tudo que eles estão fazendo Estão punindo pelo errado, mano Estão punindo pelo errado Porque o tuba não traiu ela, não Eles sabem disso